Você sabe o que é o danado do vape? O vape é o cigarrinho eletrônico, é aquele negócio que arrebenta o pulmão do camarada. E isso aí é proibido aqui no Brasil. Aí a polícia civil prendeu em flagrante dois comerciantes numa operação de combate a esses tais de vapes. Nayara Moura, volta agora a tela do balanço, ela que tá lá na delegacia do consumidor. Era muita coisa, né Nayara? Branquinho, muita coisa. Olha só, pra gente ter uma ideia, aqui na DECOM só tem uma parte do que foi apreendido, mas a mercadoria toda estava avaliada em dois milhões de reais. Como você falou, a comercialização desses cigarros eletrônicos e essências é proibida no Brasil, mas o uso ainda não. Deixa eu conversar primeiro aqui com a delegada, a Débora Mello, da DECOM, que ela vai explicar pra gente como que foi essa apreensão. As imagens são do João Roberto. Deixa eu só mostrar aqui, João, parte desse material branquinho. Impressionante a quantidade, enfim, tem coisas aqui que parecem até perfume, parecem outra coisa, né? Mas são cigarros eletrônicos, seja descartável ou permanente. Eu vou conversar com a delegada. Como que foi essa operação da polícia? E assim, eu tava vendo o vídeo, muita coisa apreendida, né, delegada? Boa tarde. Isso, boa tarde. Após denúncias efetuadas, tanto na DECOM quanto na Vigilância Sanitária, nós fizemos um trabalho investigativo pra levantar quem seriam os principais distribuidores de cigarros eletrônicos em Goiânia e região metropolitana. Solicitamos a expedição dos mandados de busca ao Poder Judiciário. E quando fomos cumprir esses mandados de busca, em um dos locais alvos da ação era um depósito. Nós localizamos uma quantidade exorbitante desses materiais, cerca de 13 mil unidades de cigarro eletrônico, entre pods, que são os descartáveis, vapors, que são os de uso repetitivo, digamos assim, e essências, os juices, as essências foram 360 quilos apreendidos. Então, todo esse material, que tem um valor unitário bem considerável, nós estimamos em cerca de 2 milhões de reais. E os dois comerciantes foram autuados por crimes contra as relações de consumo e crimes contra a saúde pública. As penas desse crime vão até 8 anos de detenção. É, a delegada tá falando do valor, Branquinho, aqui, ó. Tem alguns que a gente consegue ver o valor, olha só, 210 reais. Esse aqui, 650 reais. Então, são valores consideráveis, né, delegada? Só pra gente entender isso, que fica, né, muita gente ainda não consegue entender. A comercialização desses produtos, a venda desses produtos, ela é proibida, mas o uso não. Porque o pessoal vai falar que, ah, mas eu vejo em bares, restaurantes de Goiânia, o povo usando embaladas. O uso ainda não é. Então, no Brasil, desde 2009, a Resolução 46 do Ministério da Saúde proíbe a comercialização, a importação e qualquer tipo de propaganda relacionada ao consumo de cigarros eletrônicos e seus acessórios. Então, os lojistas têm conhecimento, ou devem ter conhecimento, de que vender esses materiais é proibido. Agora, de fato, em relação ao consumo, não existe uma normativa que proíba, que nos faça autuar, por exemplo, quem esteja utilizando um cigarro eletrônico. Mas a população precisa ter consciência do quão nocivo é esse material pra saúde mesmo, né? Contém substâncias cancerígenas. A Anvisa proibiu a comercialização justamente porque não se sabe ao certo se eles são tão prejudiciais quanto o cigarro normal ou até mais prejudiciais do que o cigarro normal. Só pra ficar claro, porque quem tá assistindo e usa pode pensar, nossa, e se eu comprar? Também vou responder porque é proibida a comercialização, o uso não. Mas quem tá comprando esse produto tá financiando o mercado também, né, delegada? Essa pessoa responde? Então, hoje respondem apenas os comerciantes. Nunca havia sido feito em Goiás um trabalho de combate à comercialização de cigarros eletrônicos e agora a DECOM e Vigilância Sanitária pretendem intensificar essas ações. Então, o que a gente espera é que a população tome consciência, né, de que se trata de um mercado ilícito, querendo ou não, mas em primeiro lugar que é algo prejudicial à saúde. Delegada, obrigada pelas suas explicações. Foi um trabalho em conjunto com a Vigilância Sanitária de Goiânia, Branquinho, e como a delegada tava falando, como é proibida a comercialização desses produtos, então a pessoa, o consumidor, quem consome, quem compra, não tem certeza da procedência, o que que tem ali dentro dessa substância. E aí entra a Vigilância pra fazer esse controle, pra também ser um apoio, um braço, né, no combate a essa prática que não é legal, que é ilícita, né. Eu falo agora com o Pedro Moraes, que é diretor da Vigilância Sanitária. Diretor, como que foi, como que é esse trabalho em conjunto? O senhor me falava que terão outras operações e, possivelmente, outras apreensões também aqui na capital. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tem trabalhado em conjunto a Vigilância, tem trabalhado em conjunto com a DECOM, né. As denúncias têm chegado através do aplicativo 24 horas da Prefeitura, repassada a DECOM pra que faça todo o procedimento investigativo, né. E assim que o processo judiciário tem uma evolução, saem os mandados, a gente vai cumprir juntamente com a DECOM pra fazer a apreensão do produto, né. Pois é, como eu tava falando, esses produtos muitas vezes não é possível ter a origem, né, do que que tem naquelas substâncias. É só isso que tá no rótulo ou se tem outras coisas a mais? É, a Anvisa até não regulamentou esse produto por conta dessa incerteza, né. São feitos vários estudos até que o produto seja comprovado que realmente ele é. Então, com essa dúvida, a Anvisa, desde 2009, não regulamentou a venda do cigarro eletrônico. Diretor, pra gente encerrar, esse, além de responder criminalmente, porque nessa operação de hoje duas pessoas foram presas, além de responder criminalmente, esses comerciantes, eles sofrem alguma sanção administrativa? Tem alguma multa? Eles sofreram sanções administrativas, né, a multa pra esse caso, ela varia de 5 mil reais até 1 milhão e meio. Nesse caso em específico, cada comerciante foi multado em 200 mil reais, né, cada um. E tudo conta, né, reincidência, quantidade de produto. A sanção administrativa varia muito, né, mas assim, denunciou, foi comprovado, tem a sanção administrativa. Tá certo. Obrigada, viu, diretor, pelas suas informações. Branquinho, como a gente viu, essa é só uma parte do que foi aprendido. Muita coisa realmente aprendida, uma carga avaliada em 2 milhões. E claro, né, que a gente fica impressionado com o valor desses produtos. Tem produto, como eu falei, que chega a custar aí 650 reais. Como disse a delegada, a comercialização é proibida, mas o uso não. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter que se deparar aí em bares, restaurantes, baladas. O pessoal que também, muitos dos que fumam esse tipo de cigarro, Branquinho, não tem muita noção, né, da boa educação, solta na nossa cara, enfim. Você sabe como que funciona e é bem constrangedor também. Mas não existe ainda uma regulamentação pra proibir o uso, apenas a comercialização, Branquinho. Pois é, Nayara. E aí, a gente vê aí, ó, as embalagens são bonitinhas, são atrativas, né, coloridinha e tudo e tal. Só que isso aí, gente, causa um estrago, mas um estrago nos pulmões da pessoa, um estrago que é terrível. E agora que a gente tá começando a ver isso, porque isso aí é uma coisa recente e tudo, mas aí, agora que a gente tá começando a ver o que tá acontecendo, tem que ser divulgado justamente por isso. Pra que a galera que tá começando agora, ó, saia ou não entre nessa aí, porque é a sua saúde que vai pro buraco. Eu quero saber com a doutora Débora aí, por favor, Nayara, se esse pessoal eles traziam de onde? Se vinha do Paraguai, tinha possibilidade desse pessoal passar aqui pelo estado e fazer a revenda em outros lugares também, distribuição em outros pontos do país e eles vão ter outras fases dessa operação ainda? Branquinha, a doutora Débora tá atendendo uma outra, um outro colega da imprensa, né, mas o Pedro Moraes tá aqui com a gente, diretor. Essa carga, já tem a procedência, já que o trabalho foi em conjunto com a vigilância, então ele pode responder pra gente, já tem uma procedência, já é possível saber de onde que veio essa quantidade de produtos, diretor? A DECOM tem feito o levantamento, né, começou a fazer o levantamento pelos autos apreendidos ontem. Parece, assim, que tem uma procedência, né, do exterior, vem do Paraguai, né, ainda não tem essa comprovação 100%, mas o que tudo indica deve ter vindo de lá. Obrigada mais uma vez, viu, diretor. Pois é, como você falou, Branquinho, pode ser que essa carga inteira avaliada em 2 milhões, que não é só isso que tá aqui nas imagens, não, tem muito mais, eles usavam residências como depósito, que dificulta mais ainda o trabalho, né, pra poder encontrar esses locais, mas tudo indica que realmente essa carga veio do Paraguai, Branquinho. Muito obrigado, Nayara Moura, obrigado por trazer todos os detalhes aqui na tela do Balanço.